Atenção, pô! Concentre-se! É necessário pra tudo na vida. Eu tava conversando agora, de manhã cedo, com um amigo meu e ele tava falando Bom, Thiago, eu tô... ele gosta também de negócio Eu tô montando, comprando terreno, vou montar umas casas Tô investindo no marketing de rede multinível Tô fazendo não sei o que, não sei o que mais E eu peguei e falei, cara, calma aí Pra gente fazer alguma coisa bem na vida A gente tem que se orientar Dedicar-se a uma única coisa Depois eu fazer essa única coisa bem Aí eu passo pra outra O mesmo serve até mesmo pra uma empresa Imagina, tem milhões de canais que você pode atingir o consumidor Estratégia de marketing, tem telemarketing Tem ação direta, tem promoção Regras de competição que você também pode usar pra estimular mais clientes Você pode fazer milhões de coisas Bom, mas o tempo é somente E as vezes vocês até funcionaram E as vezes vale a pena, as vezes não Todas as vezes, porque grandes gêmeos usaram a concentração Einstein, Edson, Jefferson, Benjamin Frank Ben, Charlie Mugger, Steve Jobs, o Benjamin Graham Eu tenho que mudar o meu nome, tá bem, tá bem Tô brincando, é porque a gente citou pelo menos uns três aí na brincadeira Mas bom, todos eles tiveram concentração extrema O Warren Buffett tem concentração extrema O Charlie Mugger, Munger, perdão Ele tem uma concentração também extrema Mas ele gosta de vários tipos de negócio Já o Warren Buffett é um bilionário Ele também é bilionário Mas o Warren Buffett gosta mais de... Aliás, ele só gosta daquilo De ler relatório financeiro Que nem palavras que eu ouço dele Uma vez ele quer jogar cartas Bom, eu percebi que Tem bilionários, tem milionários Mas os bilionários são mais concentrados que a maioria Geralmente as pessoas de destaque Desde filósofos A cientistas Também são altamente concentrados Então, provavelmente, essa será uma característica Que todos nós devemos desenvolver Ao longo da nossa vida Mas e aí? Concentrar se requer concentrar se algo Por isso que eu tô falando pra você Atenção mais uma vez Isso que eu quis dizer Concentra a tua ação Tentando fazer muitas coisas Faço uma coisa boa Faço uma coisa Perdoar, às vezes, a pronúncia até errada Vocês me desculpem Mas eu não vou gravar, vai nem editar Isso é mais natural Faço uma coisa bem Delegue Depois de você saber muito bem Como realizar aquela ação Depois faça outra Esse é o segredo Pra assinar bem Fique esperado E se pergunte O que eu quis dizer com esse vídeo Obrigado